... Declaro aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Participam de forma presencial os deputados Charles Santos, Zé Reis, Sábio Sousa Cruz, Cristiano Silveira, que compõe o quórum dessa reunião. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Paulo Henrique X da Silva, presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal de Orofino, publicado no Diário Legislativo de 17 de julho de 2021, manifestando apoio ao Projeto de Lei nº 2.265, de 2020. Oficio do Sr. Raimundo Francisco Penaforte, prefeito municipal de Itanhaomi, publicado no Diário Legislativo de 15 de setembro de 2021, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.174, de 2020. Oficio do Sr. Hércules Vande Durães da Fonseca, prefeito municipal de Lagoa dos Patos, publicado no Diário Legislativo de 13 de julho de 2021, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.427, de 2021. Oficio da Sra. Virginia Campos, publicado no Diário Legislativo de 15 de julho de 2021, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros, encaminhando nota técnica com contribuições para a discussão do Projeto de Lei nº 2.884, de 2021. Oficio do deputado Sargento Rodrigues, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.420, de 2016. A presidência determina a anexação dos ofícios às referidas proposições. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados os seguintes relatores. Projeto de Lei nº 2.909, de 2021, em turno único. Relator, deputado Bruno Engler. Projeto de Lei nº 2.915, de 2021, e Projeto de Lei nº 53, de 2021, no primeiro turno. Relator, deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei nº 2.910, de 2021, no primeiro turno. E Projeto de Resolução nº 123, de 2021, em turno único. Relator, deputado Glaicon Franco. Projeto de Lei nº 2.919, de 2021, em turno único. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 2.906, de 2021, em turno único. Relator, deputado Zé Reis. A presidência informa que, conforme o artigo 120, inciso I do Regimento Interno, todas as votações desta comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Zé Reis, solicitando a retirada de pausa do projeto de lei 859, de 2019, de autoria da deputada Leninha. Em votação, requerimento? Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Cristiano Silveira. Eu só queria registrar que esse projeto, ele já está tramitando aqui na comissão há algum tempo, inclusive já havia sido pedido, vista na última reunião. Então, eu queria aqui, compreendendo a prerrogativa do nobre colega em apresentar o requerimento para a retirada de pauta, mas, pela relevância da matéria, eu gostaria que pudéssemos pactuar, inclusive para que eu possa votar, inclusive favorável ao requerimento, que a matéria possa constar na pauta da próxima reunião e que até lá a gente faça todos os esforços necessários para poder debater sobre qualquer dúvida que ainda apaire sobre a tramitação. Então, eu queria aqui propor dessa forma, no sentido de um acordo, que a gente pudesse aprovar o requerimento, mas com esse compromisso do retorno à pauta na próxima reunião. De acordo. Senhor presidente, compreendo o nobre relator e faço coro. Entretanto, por se tratar de matéria tributária, eu pedi alguns estudos e, por isso, que não consegui apresentar no dia de hoje, meu receio do acordo é não conseguir, esse material está em condição para a próxima reunião. Mas farei o possível para dirimir minhas dúvidas e até para aprimorar, já que de alta complexidade, relevante o projeto, mas trata-se de alta complexidade para o Estado de Minas Gerais. Ok. Em votação ao requerimento, os deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, fica retirado de pauta o projeto de lei 859 de 2019. Requerimento de autoria do deputado Zé Reis, solicitando a retirada de pauta dos projetos 2.617 e 2.716. Curioso, são dois números palíndromos, os dois projetos. Para encaminhar a votação, o deputado Cristiano Silveira. Para encaminhar, novamente, claro, compreendendo a prerrogativa regimental do colega, mas são duas matérias, mais duas matérias do qual eu sou relator, e duas matérias de interesse, a primeira, até urgente, do povo de Minas Gerais, e a segunda, uma matéria que trata de uma reorganização da própria CEMIG. Da mesma forma, nessa ocasião, eu votarei favoravelmente ao requerimento. Na verdade, é o seguinte, no caso do primeiro 2.617, eu tenho que registrar o voto contrário, pela urgência da matéria e a celeridade com que o processo da municipalização está acontecendo, sem o que nós entendemos, sem o que nós entendemos que é a resposta à sociedade, à comunidade escolar. No caso do segundo, também na linha de um entendimento para a próxima reunião, que a gente possa tentar estabelecer a condição da análise. como o deputado Cristiano inaugurou a votação antecipando o voto diferente nos dois, eu vou submeter um a cada vez à votação da retirada de pauta. Em votação, a retirada de pauta do projeto 2617. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Contrário. Aprovada a retirada com o voto contrário do deputado Cristiano. Em votação, a retirada de pauta do projeto 2716. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovada a retirada por unanimidade. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos. Requerendo a retirada de pauta do projeto de lei 2784 de 2021. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovada a retirada de pauta. Requerimento de autoria do deputado Guilherme da Cunha. solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 101 de 2019. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovada. Está a retirada de pauta do projeto de lei 101 de 2019. Requerimento de autoria do deputado Zé Reis. Solicitando a inversão de pauta para que seja aprovada em primeiro lugar a proposição número 470 barra 2019. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de lei 470 barra 2019. primeiro turno autoriza o departamento de edificações estradas e estradas de rodagem de Minas Gerais DER a transferir ao município de Araxá a titularidade do trecho da rodovia AMG 0705 que especifica autor deputado Bosco relator deputado Zé Reis como conclui o relator. presidente iria apresentar meu parecer ao projeto de lei número 470 de 2019 de autoria do deputado Bosco o projeto de lei visa autorizar o departamento de edificações estradas e rodagem de Minas Gerais DER a transferir ao município de Araxá a titularidade do trecho da rodovia AMG 705 compreendendo entre o trecho do KM 0 e o KM 4.6 em extensão de 4.6 quilômetros é importante observar que por razão da transferência do citado trecho ao patrimônio do município de Araxá não implica alteração em sua natureza jurídica uma vez que ele continuará inserido na comunidade com um meio de passagem pública da mesma forma o determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação é que uma forma de alienação é imprescindível a sua desabitação ou seja a perda da sua finalidade pública sendo assim diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade o projeto de lei número 470 de 2019 na forma do substitutivo número 1 adequando a técnica legislativa é o que temos seu presidente em discussão não há oradores inscritos encerra-se em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o relatório do deputado José Reis projeto de lei número 1155 de 2015 em primeiro turno dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas autor deputado Alencarza Silveira Júnior em reunião anterior foi distribuído em avulso parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 continua em discussão para discutir senhor presidente para discutir deputado Guilherme da Coelho senhor presidente o projeto de lei apresentado pelo deputado Alencar ele não traz mais do que restrições a atividade de transporte privado coletivo de passageiros no modal rodoviário basicamente ele restringe a atividade do frete e restringe não por questões referentes à segurança do serviço mas por questões alheias a isso não está ali preocupado com a segurança do passageiro tanto assim que contém algumas omissões lamentáveis nesse sentido provocando retrocessos em relação à legislação anteriormente existente mas busca restringir que a atividade do frete seja necessariamente feita dentro de parâmetros que vão tornar muito mais difícil sua contratação e operacionalização isso é o projeto quais são as balizas constitucionais que a gente tem sobre isso a primeira delas é uma questão de competência a definição do que consiste ou não um transporte privado coletivo de passageiros ou quais são os elementos definidores do transporte público coletivo que distingue do privado e portanto estaria restrito nesse sentido da atividade é matéria própria do direito relativo ao transporte e o direito relativo ao transporte é de competência privativa da União Federal nos termos do artigo 22 incisos 9 e 11 da Constituição da República aqui a gente está extrapolando o poder regulamentar dessa Assembleia a competência legislativa dessa Assembleia para mergulhar dentro de uma seara que só compete à União Federal um segundo ponto caso decidamos ignorar a questão da competência federal nos vestirmos como deputados federais de legislar sobre a matéria tem a ver com mérito porque as restrições colocadas à atividade elas são interferências no campo econômico e na liberdade do particular que violam o artigo 170 da Constituição da República no caput e em vários de seus incisos notadamente incisos 2 4 5 7 8 e 9 é tanta violação à liberdade econômica que ele quase gabaritou o inciso 170 da Constituição Federal e não bastasse fere ainda o parágrafo único do artigo 170 e também o artigo 173 parágrafo 4 é muito número quase uma sopa de letrinha para dizer basicamente que é uma restrição que prejudica o consumidor que prejudica a concorrência que prejudica o meio ambiente que prejudica a repressão a dominação de mercados é um projeto de lei ao fim ao cabo para ajudar empresário de ônibus a ganhar mais dinheiro às custas da população mineira que vai ter que pagar mais caro para sustentar lucros artificiais não bastasse ser imoral a gente tem aqui um ponto fundamental de constitucionalidade nos seus artigos 22 incisos 9 e 11 e artigo 170 artigo 173 artigo 178 e como eu sei que não são dois ou três novinhos que dizem a assembleia o que fazer eu digo que não são essas as minhas palavras mas o supremo tribunal federal no julgamento do agravo regimental em recurso extraordinário número 742929 e também do professor Carlos Aris Sundfeld que eu tenho certeza toda consultoria conhece e respeita que ele é doutor em direito constitucional pela universidade de São Paulo mais prestigiosa do Brasil e é o presidente da sociedade brasileira de direito administrativo nas palavras dele nas palavras do supremo tribunal federal o poder de polícia que compete aos estados realizarem na fiscalização da atividade de transporte está restrito a segurança e segurança é a única coisa que não tem nesse projeto provoca inclusive retrocessos ao que havia antes então nas palavras do professor Carlos Aris que eu tenho certeza toda consultoria conhece e respeita nas palavras do supremo tribunal federal a gente precisa rejeitar esse projeto considerando como ele é inconstitucional ilegal e antijurídico feitas essas considerações senhor presidente eu tomo a liberdade de discordar de vosso parecer e pedir aos colegas sua rejeição para que a gente reconheça a inconstitucionalidade da matéria a hora apresentada muito obrigado continua em discussão o parecer no avulso que foi distribuído em votação o parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado com os votos contrários dos deputados Guilherme da Cunha e Bruno Engler projeto de lei 2.129 de 2020 em primeiro turno que dispõe sobre a proibição de homenagens por meio de utilização de expressão figura desenho ou qualquer outro sinal relacionados à escravidão ou a pessoas notoriamente participantes do movimento eugenista brasileiro por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado autores deputadas Ana Paula Siqueira Leninha e Andréia de Jesus em reunião anterior foi adiada a discussão do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 apresentado pelo relator deputado Cristiano Silveira continua em discussão para discutir deputado Guilherme da Cunha senhor presidente em relação à constitucionalidade do projeto eu devo admitir que não encontro óbices salvo considerações já apresentadas pelo deputado Bruno Engler que dizem respeito a uma melhor classificação objetiva dos limites às homenagens importante consideração feita pelo colega Bruno Engler mas eu queria propor aqui uma outra discussão que talvez tenha ganhado um pouco mais de evidência com o vandalismo praticado na cidade de São Paulo em relação à estátua de Borba Gato é que às vezes às vezes o legislador mira numa coisa e acaba acertando outra bem diferente e numa outra que pode ter impactos inclusive para essa assembleia legislativa porque o projeto ele busca evitar qualquer homenagem a pessoas ligadas à escravidão ao movimento eugenista brasileiro e podem estar mirando num Borba Gato da vida mas podem acabar acertando em Tiradentes que era proprietário de seis escravos e que dá nome a um edifício dessa assembleia a gente vai precisar mudar o nome do prédio a gente vai precisar mudar o nome de várias praças a gente vai precisar inclusive mudar talvez a data magna de Minas que cai no dia de Tiradentes esse escravagista outro problema que pode decorrer em relação à associação com o movimento eugenista é a necessidade de mudança em várias cidades do país certamente todas as capitais dos monumentos e praças e ruas e avenidas nomeadas em homenagem a Getúlio Vargas notório apoiador do movimento eugenista brasileiro um ditador fascista aliás que sabe-se lá porque cargas d'água vira um ícone de esquerda essas voltas que o mundo dá mas Getúlio Vargas ele estaria abarcado por esse projeto na impossibilidade de quaisquer homenagens a eles e tantos outros que esse projeto pode não estar mirando mas vai acabar atingindo e sendo muito franco nessa questão do revisionismo histórico nessa sanha nesse desejo de suscitar e provocar um debate sobre figuras importantes da nossa história eu acho que é um debate muito válido é importante mas que a gente tem que estar sempre atento aos transtornos que isso pode gerar e como isso simplesmente não tem limite para parar porque hoje a discussão ideológica é de um determinado grupo tentando impor a restrição de homenagens àqueles que discordam amanhã pode ser outro grupo e depois mais outro e depois mais outro até que a gente termine com ruas numeradas e com praças com letrinhas e ainda assim pode ter gente dizendo que o nosso alfabeto e que o nosso sistema numeral são imperialismos europeus e que devem também ser suprimidos das nossas praças e ruas senhor presidente esse é um projeto que é constitucional não tem como me opor a isso mas que eu acho que nos joga num caminho muito perigoso de polarização política invadindo cada espaço e cada aspecto do cotidiano e pode terminar com essa assembleia precisando mudar o nome do seu edifício Tiradentes pode terminar com a gente tendo uma série de transtornos em decorrência de algo possivelmente bem intencionado mas que os próprios autores talvez não tenham feito toda a pesquisa histórica necessária a uma melhor delimitação da matéria eu opino favoravelmente mas alerta a todos os colegas que no mérito esse projeto precisa de mais discussão muito obrigado continua em discussão para discutir presidente para encaminhar o deputado Cristiano Silveira presidente eu só queria restabelecer aqui aos colegas pouco cronograma dessa matéria na verdade o projeto de lei 2.129 ele está alterando uma legislação que já está em vigor no nosso estado é uma legislação que já trata dessa questão que é a lei estadual 13.408 de 21 de dezembro de 1999 que já contém as regras que disciplina nas escolhas de denominação em homenagem às pessoas esta legislação ela traz e eu faço essa referência aqui no artigo primeiro no substitutivo número 1 quando no artigo segundo a nós colocamos o seguinte a denominação de que trata esta lei não poderá recair em nome de pessoa que tenha comprovadamente aí no primeiro item participado de ato de lesa humanidade tortura ou violação de direitos humanos e já está na lei isso já está em vigor isso não são as autoras que estão propondo é o que nós já temos que ela já traz esse inciso o segundo inciso ele traz o seguinte participado do movimento eugenista brasileiro ou ter sido condenado por decisão judicial transitado em julgado pela prática de crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça cor etnia religião ou procedência nacional então eu entendo que aqui nós temos um dispositivo jurídico que ele vai tratar da condição daquela pessoa que tenha sido julgada com trânsito com trânsito em julgado e condenado pela prática neste caso ainda que Tiradentes tenha sido condenado não foram por esses motivos foram por outros inclusive a gente sabe que a confidência mineira ela tinha um aspecto mais político e econômico do que necessariamente sobre o que aqui está sendo proposto penso eu que então do aspecto da legalidade está garantido para que não haja nenhuma nenhum ato condenatório de presunção condenatória não se nos casos que já estão aqui determinados definidos que deverá haver o trânsito em julgado em condenação para as pessoas que tenham praticado esse crime então na linha do que o colega Guilherme aponta eu vejo que a prerrogativa de apresentar a matéria a possibilidade constitucional jurídica dessa matéria ela está garantida havendo o debate sobre o mérito ele poderá ser feito para algum ajuste entendo no decorrer da tramitação nas chamadas comissões de mérito mas ainda com isso eu queria dizer que em minha opinião esse inciso segundo ele nos traz alguma garantia de não haver nenhum tipo como o Guilherme traz aqui a questão os exemplos que ele trouxe está garantido no texto da lei que a pessoa tem que ter sido condenada em trânsito em julgado dentro dos aspectos que está especificado aqui como é a proposta da matéria portanto eu vejo muita tranquilidade para que os colegas possam votar a favor sem prejuízo de qualquer ajuste que possa ocorrer inclusive em diálogo com as relatoras no decorrer da tramitação até a condição de plenário senhor presidente continua em discussão para discutir o deputado Bruno Henrique eu quero só aqui estender a preocupação do deputado Guilherme da Cunha porque em que pese o relator ter tido cuidado de colocar a questão de pessoa condenada por decisão judicial transitada em julgado pela prática de crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça cor etnia religião ou procedência nacional o que eu acho louvável e concordo com essa parte do texto a minha preocupação e realmente fui alertado pela consultoria que o inciso primeiro já consta na lei e eu acho que ele poderia ser aprimorado mas mesmo no inciso segundo quando se fala que participado comprovadamente participado do movimento eugenista brasileiro como é que funciona essa comprovação eu fui estudar o movimento eugenista brasileiro o que eu encontrei foi um movimento médico do século 20 absolutamente abominável que coloca uma raça superior às outras e que faz estudos nesse sentido que vem de um pesquisador francês que chegou no Brasil no início do século 20 mas nós acabamos de ver em São Paulo a estátua do Borba Gato incendiada e tem deputados e vereadores ali que dizem que se trata de um eugenista tem um projeto de lei que coloca o Borba Gato como exemplo de alguém que não pode ser homenageado por ser do movimento eugenista brasileiro sendo que o Borba Gato morreu muito antes desse movimento médico abominável ser pensado na França e ser trazido para o Brasil então quem que vai decidir o que é esse comprovadamente como é que fica esse critério de comprovação ora se não daqui a pouco pode vir grupos de esquerda dizer que o Pedro Álvares Cabral é um eugenista porque veio para o Brasil trazer tradições europeias e por isso ele não pode mais ser homenageado que os jesuítas que vieram aqui evangelizar vieram aqui impor uma cultura cristã que não era a cultura do povo e não podem mais ser homenageados essa insegurança que incomoda seu relator a parte que o senhor coloca por decisão judicial transitada e julgada vossa excelência teve um cuidado muito importante e eu concordo plenamente alguém que foi condenado transitado e julgado por crime de racismo ou semelhante não deve ser homenageado mas quando a gente usa esse termo abstrato de movimento eugenista brasileiro a palavra comprovadamente não nos dá segurança alguma comprovado por quem e daí a preocupação de ter essa segurança do termo desde o início condenado por decisão judicial transitada e julgada isso deveria estar no início do inciso e deveria estar no inciso primeiro também mas aí já não é responsabilidade de vossa excelência está no texto da lei com o qual eu não concordo porque o comprovadamente não nos diz como se dá essa comprovação e a decisão judicial transitada e julgada nos dá uma segurança jurídica por isso a minha preocupação em relação ao texto esse comprovadamente comprovado por quem como que nós vamos tratar isso e a partir do que nós vamos exigir proibições senão a gente pode chegar sim a preocupação do deputado Guilherme da Cunha alguém pode dizer não, Tiradentes era um eugenista ele tinha escravos de uma etnia diferente dele não pode mais ter homenagem a Tiradentes a gente precisa ter essa segurança jurídica então eu acho que a condenação por decisão judicial transitada e julgada ela tem que preceder qualquer participação em movimento ou prática de crime para que a gente tenha uma segurança do que nós estamos aprovando continua em discussão senhor presidente eu quero crer que a gente saiu com uma sugestão de emenda aqui da fala do deputado Bruno eu pediria se possível para a consultoria formular para a gente essa mudança na ordem dos termos no inciso 2 indaga o relator se deseja se pronunciar comprovadamente condenado por decisão judicial transitada e julgado por participação do movimento brasileiro ou o condenado tem que fazer não, não é, pode ser comprovadamente comprovadamente por decisão por decisão e o que está estão suspensos nossos trabalhos para entendimento como se manifesta o relator presidente na condição de relator eu acolho a emenda apresentada pelos deputados Guilherme da Cunha e Bruno Engle continua em discussão não há mais inscrições para discutir deputado Bruno Engle quero apenas agradecer a postura do relator que entendeu a minha preocupação a preocupação do deputado Guilherme da Cunha para avisar dar uma segurança jurídica maior ao projeto e com o acolhimento da emenda eu não vejo o menor problema em votar favoravelmente essa matéria eu vou votar junto com o relator continuo em discussão não há mais inscrições em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão na votação do projeto salve emenda aprovado por unanimidade em votação a emenda com indicativo pela aprovação pelo relator em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovada a emenda solicita sim ao relator que apresente a nova redação no seu relatório com a inclusão da emenda por ele acolhida vamos suspender a reunião porque a impressora deu um tilt aqui retomados os trabalhos não, não a impressora deu mas aqui é só ele não é emenda é só ele está na sua mão presidente presidente com o acolhimento da emenda a alteração do artigo primeiro do substitutivo no artigo segundo no segundo inciso na verdade no artigo segundo a passa então a vigorar a seguinte redação a denominação de que trata essa lei não poderá recair em nome de pessoa que tenha comprovadamente por decisão judicial transitada em julgado um participado de atos lesa humanidade tortura ou violação de direito humano dois participados de movimento eugenista brasileiro praticado crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça cor etnia religião ou procedência nacional essa é a nova redação do substitutivo número um os deputados autores da emenda estão de acordo aprovado o parecer com a emenda projeto de lei 2524 de 2021 que dispõe sobre a gratuidade na alteração do registro civil nos casos que especifica e dá outras providências de autoria do deputado Guilherme da Cunha de autoria do deputado Cristiano Silveira relator deputado Guilherme da Cunha em reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número um continua em discussão senhor presidente para discutir deputado Bruno Engler senhor presidente eu pedi vista na matéria e vou votar aqui de maneira contrária mesmo porque no meu entender o estado de Minas Gerais não deve fazer distinção das pessoas baseado na sua sexualidade o texto constitucional é muito claro quando fala para não fazer essas distinções de gênero e eu inclusive quando fui me deparar com o projeto pela primeira vez eu estava até preocupado que fosse uma coisa geral que se aplicasse a qualquer pessoa transgênero por assim dizer que queira trocar de nome tem a preocupação do autor de colocar pessoas hipossuficientes mas eu acredito que se a gente vai dar uma isenção de taxa cartorial qualquer que seja para pessoas hipossuficientes isso deve se aplicar a todas as pessoas independente de orientação sexual então vamos fazer no meu entender um projeto que vise da gratuidade de mudança do nome para qualquer pessoa que seja hipossuficiente seja por motivo de constrangimento ser um nome que lhe causa caçoamento ou qualquer coisa do tipo e que a pessoa queira mudar o nome a gente sabe que o único contexto de mudança de nome não é aquele da transexualidade assim sendo senhor presidente por entender que não deve haver essa distinção eu vou votar contrário a matéria respeitosamente por entender que se nós formos falar de inenções de taxas cartoriais por hipossuficiência para pessoas que não tem condições financeiras de bancar essas taxas cartoriais eu não acho que a gente deve fazer uma diferenciação entre o público LGBT e aqueles que não são LGBT eu acredito que a gente tem que tratar as pessoas de forma igual se as pessoas não tem condição de pagar uma taxa cartorial e precisam de um serviço cartorial e nós entendemos que é preciso dar essa gratuidade isso deve ser feito independente da orientação sexual do cidadão no meu entender continua em discussão não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação aparecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado com votos contrários do deputado charles santos e bruno engler projeto de lei 2613 de 2021 que dispõe sobre requisitos para ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do estado autoria do deputado selinho do cintro a céu o relator é o deputado charles santos em reunião anterior foi concedida as vistas do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 continua em discussão não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 570 de 2015 em primeiro turno institui normas complementares para licitação e contratos da administração pública do estado de autoria da deputada Rosângela Reis relator deputado Guilherme da Cunha parecer para o primeiro turno do projeto lei número 570 de 2015 de autoria da deputada Rosângela Reis a proposição em epígrafe fruto do desarquivamento do projeto lei número 1692 de 2011 institui normas complementares para licitação e contratos da administração pública do estado o projeto lei análise estabelece normas complementares para licitações e contratos administrativos com o objetivo de possibilitar que os documentos relativos à habilitação jurídica a qualificação técnica e a qualificação econômico-financeira do fornecedor sejam também impressos de sítios oficiais do órgão emissor desde que certificados digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da infraestrutura de chave pública brasileira ICP Brasil de acordo com o artigo terceiro as consultas a documentos diretamente realizados pela administração em sítios oficiais dos órgãos emissores desde que certificados digitalmente por autoridade certificadora no âmbito da ICP Brasil substituirão quaisquer outros meios de prova para fins de procedimento licitatório o projeto dispõe ainda que a autenticidade e validade do documento apresentado por meio eletrônico deverá ser confirmada por membro da comissão de licitação servidor público ou pregoeiro apresentada a síntese da proposição passamos a analisar os aspectos jurídicos que cercam o tema preliminarmente quanto a competência legislativa cabe lembrar que o artigo 22 inciso 27 da constituição da república atribui à união a competência privativa para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos públicos mas por outro lado também cabe aos estados membros legislar sobre o assunto tendo em vista tratasse de matéria de direito administrativo devendo contudo a competência observar as normas gerais editadas pela união que hoje se encontram dispostas na lei federal número 14.133 de 2021 sendo assim sob o ponto de vista da competência legislativa não vislumbramos óbvios jurídicos uma vez que cabe aos estados suplementar as normas gerais de licitação e contratos administrativos de acordo com as suas particularidades e interesses regionais quanto ao aspecto da iniciativa também não encontramos óbvios jurídicos já que a temática licitações e contratos administrativos não se encontra inserida em rol que atribui exclusividade a determinada autoridade ou órgão podendo portanto ser deflagrado o processo legislativo por proposta de autoria parlamentar quanto ao conteúdo da proposição também não vislumbramos vícios capazes de inviabilizar o prosseguimento de sua tramitação sobre o tema é também relevante é também relevante destacar que a lei federal nº 13.726 de 2018 conhecida como lei da desburocratização dispensa a exigência de reconhecimento de firme autoindicação de cópia de documento na relação dos órgãos e entidades dos poderes da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão entendemos que a proposição não conflita com a norma geral federal tratando-se da hipótese de suplementação da legislação federal para tornar o procedimento menos burocrático e mais acessível a qualquer interessado em participar do certame trata-se sem dúvida de mais uma medida de desburocratização dos procedimentos administrativos facilitando a participação do maior número de interessados possível objetivo central da realização de um processo licitatório a proposta alinha-se também a presunção de boa fé do particular perante o poder público especialmente quanto aos atos praticados no exercício da atividade econômica garantia prevista nos artigos 2º inciso 2 e 3º inciso 5 ambos a lei federal nº 13.874 de 2019 a lei da liberdade econômica diante disso apresentamos o substitutivo nº 1 a seguir para aprimorar o projeto de acordo com a nova lei de licitações a lei federal nº 14.133 de 2021 ressaltamos porém que a análise mais profunda da matéria sobretudo em relação às condições de eficácia poderá ser realizada na comissão de mérito conclusão diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 570 de 2015 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado substitutivo nº 1 dispõe sobre os atos digitais no processo licitatório no âmbito da administração pública do estado assemblada legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º no processo licitatório os atos serão preferencialmente digitais de forma a permitir que sejam produzidos comunicados armazenados e validados por meio eletrônico sendo permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico mediante certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras ICP Brasil essa lei entra em vigor na data de sua publicação este é o nosso parecer senhor presidente obrigado deputado Guilherme em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação os deputados que forem favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram aprovado o parecer o projeto de lei 4.367 barra 2017 que dispõe sobre a estadualização de trecho rodoviário que especifique e dá outras providências de autoria do deputado Tadeu Martins Leis apresentei como relator um requerimento de pedido de informações à Secretaria de Estado de Instituto e Mobilidade para que se pronuncie sobre a viabilidade da matéria e informe a casa sobre os impactos financeiros decorrentes da implementação da medida contida no projeto e outro a Prefeitura Municipal de Matias Cardoso para que informe sobre a existência de lei local que autorize a transmissão ao estado do trecho rodoviário especificado no projeto são esses os requerimentos que o relator apresenta em discussão os requerimentos em votação os deputados que sejam favoráveis aos requerimentos permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos projeto de lei 929 de 2019 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo relator do deputado Guilherme da Cunha projeto que altera a lei 18.309 de 3 de agosto 2009 estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água de esgotamento sanitário cria a agência reguladora de serviços de abastecimento de água de esgotamento sanitário de estados minas gerais arçai e da outras providências com a palavra o relator deputado Guilherme da Cunha aparecer para o primeiro turno do projeto lei número 929 de 2019 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo a proposição em epígrafe altera a lei número 18.309 de 2009 que estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário cria arçai e dá outras providências a proposição em comento visa densificar o princípio da transparência já que pretende que seja dada publicidade na conta de água do percentual cobrado pela tarifa de esgoto em relação ao consumo de água no que diz respeito aos aspectos jurídicos constitucionais da proposição o processo legislativo sobre o tema pode ser deflagrado por parlamentar pois a matéria não está entre aquelas que a constituição mineira reservou privativamente a alguns órgãos ou autoridades do ponto de vista material a medida contida na proposição confere maior consistência normativa aos princípios constitucionais que regem a administração pública previsto no artigo 37 capto da constituição da república notadamente o princípio da publicidade além disso o artigo 6 inciso 3 da lei nº 8.078 de 1990 o código de defesa do consumidor determina que o consumidor tem o direito de ser informado de forma adequada e clara sobre todos os aspectos do serviço exposto ao consumo traduzindo assim no princípio da informação a lei nº 18.309 de 2009 que se pretende alterar estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e desgotamento sanitário e cria a agência reguladora de serviço de abastecimento de água e desgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais a Arsaia MG fazendo uso de sua competência normativa a Arsaia editou a resolução nº 131 de 2019 que estabelece as condições gerais para prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e desgotamento sanitário de acordo com o artigo 92 da referida resolução a fatura de cobrança dos serviços públicos de abastecimento de água e desgotamento sanitário deve conter diversas informações entre elas o percentual da tarifa de esgoto utilizado para faturamento em relação à tarifa de água é o inciso 10 e o detalhamento do faturamento por categoria e faixas de consumo com volumes saturados de água e desgoto tarifas aplicadas e valores relativos às tarifas fixas quando houver é o inciso 15 a partir da previsão da resolução da Arsaia a pretensão do autor estaria em um primeiro momento atendida é o mesmo teor afinal nada obstante dada a importância dos princípios da publicidade transparência da informação entendemos pela necessidade de positivação no âmbito legal da medida e senhor presidente nós concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 929 de 2019 mas eu gostaria só de tecer mais uma consideração que não está no parecer mas algo que eu já quase que antecipando uma discussão sobre o meu próprio parecer muitas vezes a gente vê considerações sendo feitas de que esse projeto de lei ele está copiando o que já está numa resolução ou já está num decreto e eu considero que isso não é problema de maneira nenhuma se a matéria objeto dessa cópia for da competência legislativa pela simples razão de que decretos resoluções portarias podem ser mudados a qualquer momento pela canetada do chefe do órgão no poder executivo e as leis só podem ser mudadas através de uma discussão colegiada nessa assembleia resultando na representação da maioria do povo mineiro razão pela qual esse projeto em que pese trazer um texto que já consta em uma resolução a meu ver é muito bem vindo porque ele solidifica essa disposição no nosso ordenamento jurídico de forma que futuras gestões da Arçai se não forem tão transparentes eficientes e atentas ao consumidor como tem sido a do Antônio Claré elas não possam vir a revogar a medida sem antes discutir com toda a sociedade nesse parlamento em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação o parecer os detalhes que forem favoráveis a sua aprovação permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 1248 barra 2019 em primeiro turno que acrescenta o artigo 2º a linha A a lei 21.735 de 3 de agosto de 2015 que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário fixa critérios para atualização regula o parcelamento institui remissão e anistia e dá outras providências a autoria do deputado Inácio Franco o relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem passo a palavra aparecer para o primeiro turno do projeto lei nº 1248 de 2019 a proposição e análise de autoria do deputado Inácio Franco acrescenta o artigo 2º A a lei nº 21.735 de 2015 que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário fixa critérios para sua utilização regula seu parcelamento institui remissão e anistia a outras providências a proposição e análise tem como finalidade acrescentar o artigo 2º A cujo capítulo tem a seguinte redação uma vez iniciado o processo administrativo se ficar paralisado por mais de 3 anos pendente de despacho ou julgamento será reconhecida a prescrição intercorrente de ofício ou a requerimento do interessado contada a partir da interposição da defesa administrativa e proceder-se-á ao arquivamento dos autos os parágrafos primeiro e segundo do mencionado artigo 2º A trazido pelo projeto dispõe que o curso do prazo prescricional não será em nenhuma hipótese interrompido e que os períodos de paralisação ocorridos no processo administrativo em curso até a data da publicação desta lei não serão computados para fins de prescrição intercorrente segundo justificação do autor no final de 2018 foi aprovado nesta casa o projeto de lei nº 5.233 de sua autoria que objetivava também alterar a lei nº 21.735 de 2015 com conteúdo similar ao da proposição em análise o qual foi objeto de veto por parte do governador qual seja o veto nº 8 de 2019 o argumento entre outros de que a proposta apesar de meritória pois visava dar maior eficiência à tramitação dos processos administrativos implicaria o perecimento de significativo montante de recursos públicos relacionados à constituição do crédito tributário não estadual considerando-se o cenário de calamidade financeira que atinge o Estado no entanto conforme argumentou o autor no sermos o artigo quinto inciso 78 da Constituição Federal a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação e continuou não se pode admitir que a omissão administrativa do Estado o beneficie e torne imprescritível sua ação punitiva afrontando a segurança jurídica e ressaltou que a prescrição intercorrente não se confunde com anistia e para deixar clara essa diferenciação a proposição prevê que a prescrição intercorrente somente será aplicada para os processos em curso na data da publicação da futura lei se estes permanecerem parados por mais de três anos isto é em nenhum caso será permitido o cômpito dos períodos de paralisação decorridos até a publicação da futura lei e citou um julgado do Tribunal de Justiça do Estado no qual foi aplicado o Instituto da Prescrição Intercorrente com base na legislação federal sobre o tema saber o decreto federal número 20.910 de 32 dada a ausência de regulamentação específica do tema em Minas Gerais as matérias constantes no projeto se inserem no domínio de competência legislativa estadual conforme estabelece os incisos 1 e 11 do artigo 24 da Constituição da República segundo o qual compete a União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos financeiros e sobre procedimentos em matéria processual além disso no que se refere aos temas de direito administrativo o Estado possui competência legislativa residual conforme parágrafo 1 do artigo 25 da Constituição quanto a iniciativa para deflagrar o processo legislativo a medida contida na proposição não se insere no rol constante do artigo 66 inciso 3 da Constituição estadual que dispõe sobre as matérias de competência privativa do Governador do Estado reconhecemos que a competência legislativa sobre decadência e prescrição é tema controverso todavia não há que se confundir a decadência e a prescrição relativas às relações privadas regras de direito civil e processual civil submetidos a competência legislativa privativa da União com a decadência e prescrição administrativas matérias inseridas na autonomia política e legislativa dos Estados membros municípios e Distrito Federal a ausência de norma específica para regrar a formação de créditos não tributários e estabelecer por exemplo o prazo decadencial do direito de constituí-los e o prazo prescricional para o exercício da pretensão de sua cobrança gerou sucessivos debates em âmbito jurisprudencial e doutrinário culminando no Estado com a edição da lei nº 21.735 de 2015 objeto de alteração pela proposição em exame verifique-se que a proposição intenta incluir previsão de prescrição intercorrente administrativa entendemos que a matéria deve prosperar pela ausência de óbvices no que se refere a competência legislativa e iniciativa destacamos inicialmente que a proposição conforme destacado pela autora em sua justificação é muito similar ao projeto de lei nº 5.236 de 2018 que tramitou nessa casa mas contém um importante aprimoramento isso é traz o termo inicial de contagem do prazo da prescrição intercorrente qual seja contada a partir da interposição da defesa administrativa o que reforça o intuito do projeto de conferir maior segurança jurídica nas relações que pretende regular destacamos também que a proposição objetiva é criar regulamentação específica acerca da prescrição intercorrente no estado a exemplo da legislação federal a propósito citamos a lei federal nº 9.873 de 99 a qual estabelece prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva pela administração pública federal direta e indireta e da outras providências e cujo artigo primeiro parágrafo primeiro assim propõe artigo primeiro parágrafo primeiro incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos pendente de julgamento ou despacho cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação se for o caso citamos ainda que as disposições contidas na lei federal nº 9.873 de 99 são aplicáveis tão somente ao plano federal por forças do disposto em seu artigo primeiro caput no entanto inexistindo legislação local específica tenha havido selama jurídica ocorrendo julgados em que se aplicam estados e municípios o prazo prescricional previsto no decreto federal nº 20.910 de 1932 artigo 1º esse contexto justifica a criação de regulamentação específica no estado ressaltamos ainda que o projeto traz o parágrafo segundo artigo segundo a que pretende introduzir na lei nº 21.735 e cujo conteúdo é os períodos de paralisação ocorridos nos processos administrativos em curso até a data dessa publicação não serão computados para fim de prescrição intercorrente dessa forma a prescrição trazida pela proposição somente será aplicada aos processos em curso se estes permanecerem parados por mais três anos após a data de publicação da futura lei registramos que não se aplica aqui o disposto no artigo 14 da lei complementar nº 101 de 2000 a lei de responsabilidade fiscal que preconiza a necessidade de que a proposta seja acompanhada de estudo técnico de medidas compensatórias pela literalidade do mencionado dispositivo esse se aplica somente a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita ou seja para fim de aplicação da lei de responsabilidade fiscal o conceito de renúncia de receita refere-se a renúncia de receita tributária compreendendo anistia remissão subsídio crédito presumido concessão de isenção em caráter não geral alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições de outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado assim embora a previsão de prescrição intercorrente possa vir a gerar o cancelamento de créditos não tributários e consequentemente perda de receita para o Estado não seria o caso de incidência das vedações do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal por outro lado é necessária a análise de impacto à medida do artigo 113 do ADCT incluído pelo elemento constitucional número 95 de 2016 eu vou só pedir a consultoria aqui para suprimir esse trecho na verdade não é necessário porque não tem impacto só vai ter impacto se o Estado for moroso e ficar 3 anos parado em cima de um processo de resto não tem impacto então é totalmente evitável isso aqui pela administração vou pedir para a gente suprimir esse parágrafo final por gentileza peço desculpas aos colegas em face do exposto concluímos prejudicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 12 mil aliás 1248 de 2019 em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 1289 de 2019 em primeiro turno que cria o programa estadual de cuidados paliativos no âmbito da saúde pública do estado autoria do deputado Carlos Pimenta o relator é o deputado Blaycon Franco redistribua a matéria ao deputado Charles Santos e indago se está em condições de apresentar o seu parecer em condições senhor presidente de autoria do deputado Carlos Pimenta o projeto visa a criação do programa estadual de cuidados paliativos no âmbito da saúde pública do estado de Minas Gerais determina que o órgão gestor estadual do sistema único de saúde SUS promoverá medidas necessárias para disponibilizar no âmbito do SUS serviços adequados aos cuidados paliativos assim como terapia da dor e equipe de suporte a instituição de um programa de cuidados paliativos deve ser pactuada entre os gestores dos sistemas municipais e regionais sob a coordenação do gestor estadual somente a partir dessa ação conjunta é possível ofertar um serviço como o de cuidados paliativos portanto não obstante o mérito o projeto traz em seu bojo disposições inconstitucionais a disciplina da matéria deve se dar por meio de ato infralegal o que toda evidência se mostra mais adequada tendo em vista os inúmeros fatores técnicos e conjunturais que envolvem a matéria projeto de lei ainda que de iniciativa de parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais mas não se admite que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política assim se a medida tem natureza administrativa ela se enquadra no campo de atribuições do poder executivo ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo legislativo como diversas vezes esta comissão já demonstrou no exame de proposições de mesma natureza assim sendo a elaboração e a execução de programas são iniciativas que dispensam autorização legislativa e configuram atribuição típica do poder executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações do governo pelas razões apresentadas senhor presidente caros colegas deslumbra-se a visibilidade de que a proposição tramite nesta casa mas limitando-se ao estabelecimento de princípios e diretrizes para a ação governamental a fim de que não incorrem vícios de inconstitucionalidade em estrita conformidade com os limites delineados para a atuação de cada um dos poderes do estado diante do exposto apresentamos ao final do exparecer o substitutivo número um que além de promover a adequação do texto aos preceitos constitucionais mencionados propicia alguns reparos para o aprimoramento do texto por fim alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto assim como de suas implicações práticas será feita em momento oportuno pela comissão de mérito dessa forma senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1289 de 2021 na forma do substitutivo número um a ser apresentado substitutivo número um estabelece princípios e diretrizes para as ações voltadas aos cuidados paliativos no âmbito da saúde pública do estado de minas gerais a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro as ações do estado voltados para os cuidados paliativos no âmbito da saúde pública do estado de minas gerais atenderão ao disposto nesta lei artigo segundo para os fins desta lei entende-se por cuidados paliativos cps os cuidados que podem e devem ser oferecidos o mais cedo possível no curso de qualquer doença crônica potencialmente fatal com o objetivo de garantir uma abordagem que melhore a qualidade de vida de pacientes e de suas famílias mediante prevenção e alívio de sofrimento como também pela detecção precoce pelo tratamento de dor ou de outros problemas físicos psicológicos artigo terceiro são princípios a serem adotados nas ações do estado voltadas aos cuidados paliativos primeiro respeito a dignidade da pessoa em seu processo de grave enfermidade segundo garantia de sua autonomia e intimidade terceiro confidencialidade de seus dados de saúde sobre todas as formas quarto liberdade na expressão de sua vontade de acordo com seus valores crenças e desejos artigo a implementação das ações a que se refere o artigo primeiro observará as seguintes diretrizes primeiro defesa do direito natural a dignidade no viver segundo promoção do alívio da dor e de outros sintomas estressantes terceiro reafirmação da vida e da morte como processo natural quarto integração dos aspectos psicológicos e sociais ao cuidado quando solicitado pelo paciente e ou família quinto oferecimento de um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente quanto possível durante sua doença sexto auxílio a família e aos entes queridos para que sintam amparados durante todo o processo da doença sétimo consideração das necessidades individuais dos pacientes oitavo garantir aos pacientes em fase terminal do direito a informação sobre o seu estado de saúde e sobre os objetivos dos cuidados paliativos que receberem durante o processo de acordo com suas necessidades e preferências de modo prévio ou concomitante a estes nono preservação do direito do paciente a expressão de sua vontade previamente ou durante o processo de enfermidade terminal tanto que tanto para aceitar como para recusar tratamentos interrompê-los mediante informação adequada dos profissionais de saúde décimo interdisciplinariedade na formação de equipe profissional de cuidados paliativos e deverá ser formada por médicos enfermeiros fisioterapeutas terapeutas ocupacionais com a cooperação de psicólogos e assistentes sociais conforme cada caso a implementação das ações a que se refere ao artigo primeiro em relação às pessoas menores de idade no seu processo de enfermidade terminal observará as seguintes diretrizes primeiro atendimento individual e sempre que possível pela mesma equipe de saúde segundo presença dos pais e mães ou de pessoas que a substituam o máximo de tempo possível durante sua internação hospitalar inclusive em momentos de tensão e dificuldade salvo quando isso causar prejuízo ao seu tratamento quarto terceiro hospitalização em área hospitalar destinada a outros menores evitando-se o compartilhamento com habitação de adultos artigo sexto as ações do estado voltadas para os cuidados paliativos terão os seguintes objetivos primeiro apoiar incentivar uma filosofia de cuidados para as pessoas que enfrentam sofrimento com avanço e o agravamento de suas doenças crônicas segundo incentivar a oferta de cuidados paliativos o mais precocemente possível junto a outras medidas de prolongamento de vida como a quimioterapia radioterapia cirurgia tratamento antirretroviral drogas listas modificadas no percurso da doença incluindo-se todas as investigações necessárias para melhor compreensão e manejo dos sintomas artigo 7 esta lei entre vigor na dada de sua publicação deixe aparecer senhor presidente em discussão aparecer não há inscrições encerra essa discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 1478 de 2020 em primeiro turno que dispõe sobre a incidência de ICMS sobre a base de cálculos de combustíveis lubrificantes no estado e da outras providências autora deputado Bruno Engler relator deputado Charles Santos a quem passo a palavra de autoria do deputado Bruno Engler a proposição em epígrafe consoante em seu artigo primeiro tem como finalidade restringir a incidência de ICMS sobre operações com combustíveis e lubrificantes no estado a comercialização e a industrialização feita apenas pelas refinarias nos termos do parágrafo único do mesmo artigo fica vedada a incidência do imposto sobre combustíveis e lubrificantes comercializados pelos postos de revenda ao consumidor final o artigo segundo do projeto dispõe que no caso de combustíveis e lubrificantes oriundos de refinarias de outros estados adquiridos diretamente pelos postos de revenda situados em Minas Gerais a incidência do ICMS ocorrerá no momento da referida aquisição segundo a justificação apresentada o projeto tem como escopo dar mais transparência no que se refere ao valor cobrado a título de imposto incidente nessas operações destacamos que a competência para legislar sobre direito tributário nos termos do artigo 24 inciso 1º da Constituição Federal é concorrente entre União Estados e Distrito Federal assim o estado está autorizado a legislar sobre o tema além disso no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador a respeito o artigo 66 inciso 3º da Constituição Federal estabelece as matérias de competência privativa do governador do estado entre as quais não se insere a matéria tributária a Constituição Federal artigo 155 inciso 2º e parágrafo 2º inciso 10 a linha B define a não incidência do ICMS abre aspas sobre operações que destinem a outros estados petróleo inclusive lubrificantes combustíveis líquidos e gasosos dele derivados fecha aspas em seguida a Constituição da República delegou a lei complementar a definição das normas concernentes ao sistema de tributação por substituição tributária o texto constitucional busca resguardar o ICMS ao estado onde o produto seria consumido nos termos do artigo 155 parágrafo 4º inciso 1º o qual define que nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo verifica-se ainda que há todo um arcabouço normativo a fim de trazer ao texto do projeto medidas tendentes à simplificação tributária e voltadas ao princípio da transparência para isso apresentamos o substitutivo número 1 por meio do referiço substitutivo busca-se que a projeção de preço para a cobrança de ICMS não contenha o valor do imposto já incidente na operação anterior e que a cobrança do imposto seja feita sobre o valor nominal dos combustíveis e lubrificantes podemos inferir que tais medidas contidas no artigo 1º objetivam buscar uma simplificação tributária e ainda permitir melhor compreensão do valor cobrado ao consumidor final e esse último ponto em especial significa uma desinficação do princípio da transparência o artigo 2º do substitutivo objetivo é vedar na composição da base de cálculo do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes a incidência de qualquer outro imposto de competência estadual destacamos senhor presidente que a comissão de mérito poderá analisar mais detidamente a proposição portanto em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1478 de 2020 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 proíbe acumulação de tributos incidentes sobre combustíveis e lubrificantes no estado no âmbito do estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica vedada no âmbito do estado a projeção de preço para a cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS sobre combustíveis e lubrificantes contendo o valor do imposto já incidente na operação anterior parágrafo único a cobrança do ICMS será feita sobre o valor nominal dos combustíveis e lubrificantes livre de impostos artigo 2 fica vedada na composição da base de cálculo do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes a incidência de qualquer outro imposto de competência estadual artigo 3 esta lei entre vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente em discussão o parecer senhor presidente eu peço vista é regimental senhor presidente concedida a vista ao deputado Guilherme da Cunha senhor presidente apesar do pedido de vista do deputado Guilherme da Cunha que é perfeitamente legítimo eu espero que em breve a gente possa voltar a discutir essa matéria quero aqui agradecer e parabenizar o relator Charles Santos pelo brilhante relatório que aprimorou e muito o projeto original e que visa dar uma segurança tributária maior aos mineiros e evitar uma cobrança ilegal de imposto inclusive com a cumulatividade do ICMS e o aumento da base de cálculo o que acaba fazendo com que mesmo você não tendo o aumento nominal do imposto você tenha um aumento na prática o que gera prejuízo ao consumidor mineiro então quero aqui agradecer e parabenizar o relator Charles Santos pelo substitutivo que ficou absolutamente brilhante e aprimora e muito o projeto original dando sequência a pauta projeto de lei 1698 de 2020 no primeiro turno que cria rampas de escape às margens das rodovias estaduais e das outras providências o autor é o deputado João Leite e o relator deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer um segundo senhor presidente só pegar o parecer de autoria do deputado João Leite a proposição em epígrafe cria rampas de escape às margens das rodovias estaduais no estado de Minas Gerais e das outras providências a proposição em comento determina que as estradas com extensos trechos em declive deverão ser equipadas com rampas de escape para que veículos pesados possam em caso de falha nos freios reduzir a velocidade e parar com segurança na justificação da proposição o autor informa que rampas de escape instaladas na descida da Serra da Via Anchieta em São Paulo contribuíram para a significativa redução de acidentes naquela via no sistema federativo brasileiro a competência do estado membro de natureza residual cabendo lhe dispor sobre todas as matérias que não se enquadram no âmbito de competência da União e dos municípios é o que infere o comando previsto no artigo 25 parágrafo 1º da Constituição da República segundo o qual são reservados os estados competências que não lhe sejam vedadas por essa Constituição assim no exercício de sua autonomia constitucional o legislador estadual poderá exigir a construção de rampas de escape às margens das rodovias estaduais com longos declives sem todavia invadir a esfera de competência da União para legislar sobre o trânsito e transporte isso porque a norma legal que exige a construção de rampas de escape nas estradas estaduais não contém regra de trânsito propriamente dita nem viola o disposto no artigo 22 inciso 11º da Constituição Federal qual assegura a União competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte igualmente tal exigência não ofende o princípio da autonomia municipal pois o projeto em análise versa apenas sobre as rodovias estaduais a serem construídas diretamente pelo Estado ou mediante concessão as quais entregam o domínio público estadual isso demonstra que a proposição não ofende o sistema constitucional vigente nem invade se a área alheia no tratamento da matéria uma vez que o projeto apresenta detalhes técnicos que devem estar contidos em regulamento propomos na conclusão deste parecer um substitutivo que mantenha o cerne da proposição original diante do exposto concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1698-2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a implantação de rampas de escape nas rodovias do Estado a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º as rodovias estaduais a serem construídas ou duplicadas diretamente pelo Estado por meio de concessão contarão com rampas de escape nos trechos com declives de longa extensão parágrafo único a implantação de rampas de escape deve seguir o disposto nas recomendações técnicas sobre o tema artigo 3º essa lei entra em vigor dois anos após a data de sua publicação este é o parecer seu presidente muito obrigado deputado em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação os deputados que forem favoráveis ao relatório do deputado Bruno Engler permaneçam como se encontram aprovado o relatório projeto de lei 2.512 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Alagoa o imóvel que especifica o autor é o deputado Duarte Bechir na condição de relator concluir pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 a seguir redigida emenda número 1 desse ao caput do artigo 1º a seguinte redação artigo 1º fica o poder executivo autorizado doar ao município de Alagoa o imóvel com área de 360 metros quadrados situado no local denominado Vartem do campo do rio acima da Cidreira naquele município registrado sobre o número 4.854 a folha 123 do livro 2P no cartório de registro de imóveis da comarca de Itanhandu é este o parecer em discussão não há oradores inscritos em votação os deputados que forem favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 2516 de 2021 2517 retificando de 2021 em primeiro turno que autoriza não 2516 estava certo em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar também ao município de Alagoa o imóvel que especifica também de autoria do deputado Duarte Bechir na condição de relator eu conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 2516 com a emenda número 1 a seguir redigida desse é o caput do artigo 1º a seguinte relação fica o prozeiro executivo doar autorizado doar ao município de Alagoa o imóvel com área de 360 metros quadrados situado na praça Anísio Mendes da Fonseca naquele município registrado sobre o número 6.386 a folha dos 167 do livro 2U no cartório de registro de imóveis da comarca de Itaendu é esse o parecer coloco em discussão não havendo inscrições coloco em votação os deputados que forem favoráveis ao relatório permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto 2517 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo doar ao município de Cariaçu o imóvel que especifica de autoridade do deputado Duarte Bechir o relator é o deputado Gleicon Franco redistribua a matéria ao deputado Charles Santos ainda está em condições de emitir o seu parecer senhor presidente na verdade estou baixando em diligência solicitando que a proposição seja encaminhada a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência de domínio pleiteada este é o requerimento em votação o requerimento do deputado Charles Santos os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o requerimento de diligência projeto de lei dois mil setecentos e oitenta e dois dois mil e vinte e um em primeiro turno que dispõe sobre a estadualização de trecho rodoviário que liga a sede do município de Dionísio ao distrito de Baixa Verde no entroncamento com a LMG setecentos e sessenta e da U das Providências o autor deputado Céline do Citrocel o relator é o deputado Charles Santos como concluiu o relator senhor presidente novamente apresento o requerimento solicitando que a proposição seja encaminhada primeiro a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem infra para que se pronuncie sobre a viabilidade da matéria informe sobre os impactos financeiros decorrentes da implementação da medida contida na matéria segundo a Prefeitura Municipal de Dionísio para que esclareça sobre a existência de lei local que autorize a transmissão ao Estado do trecho rodoviário especificado na matéria este é o requerimento em votação os requerimentos de diligência apresentados pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos de diligência projeto de lei 2830 de 2021 em primeiro turno que acrescenta o artigo 50A a lei de 1922 de 16 de outubro de 2013 que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado autor e o deputado Noraldino Júnior relator e o deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer parecer para o primeiro turno do projeto lei número 2830 de 2021 de autor e o deputado Noraldino Júnior o projeto lei empígrafa acrescenta o artigo 50A a lei número 20.922 de 13 de outubro de 2013 que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado o projeto lei em análise no seu artigo primeiro institui a possibilidade de concessão de serviços áreas ou instalações de unidades de conservação estaduais para que nelas possam ser exploradas atividades de visitação voltadas à educação ambiental à preservação e conservação do meio ambiente ao turismo ecológico à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza o parágrafo único do citado artigo 1º garante o acesso prioritário gratuito aos moradores dos municípios que integrem a área das unidades de conservação abertas à visitação no Estado de Minas Gerais exceto aos finais de semana e feriados com o objetivo de promover a universalização do acesso às unidades de conservação incentivar a educação ambiental e integrar as populações locais à unidade de conservação o autor na justificação da proposta considera ser necessário reproduzir na legislação estadual menção à gratuidade de acesso para os moradores dos municípios que integrem a área das unidades de conservação concedidas a exemplo do que já consta no artigo 14c da lei federal nº 11.516 de 2007 isso porque está em execução no Estado de Minas Gerais o programa de concessão em parques estaduais que poderia implicar a cobrança para a entrada da população nos parques estaduais quanto à competência para dispor sobre a matéria a Constituição da República assegura autonomia administrativa aos entes federados e é com fundamento nessa capacidade de auto-organização administrativa que o Estado estrutura a prestação dos seus serviços inclusive decidindo sobre a forma de exploração se direta ou indireta das suas unidades de conservação do meio ambiente no que se refere a iniciativa para dispor sobre a matéria não se verifica interferência direta na conformação de órgãos do Poder Executivo razão pela qual restam preservadas as regras sobre iniciativa privativa que constam no artigo 66 da Constituição do Estado em relação à presença do impacto econômico-financeiro este não se verifica primeiramente porque a proposta caso aprovada será aplicável apenas para os próximos editais de concessão já conformando desde a origem do equilíbrio econômico-financeiro dos futuros contratos ademais deve ser registrado que em relação aos editais já publicados estes contemplam de modo similar as gratuidades estabelecidas na proposta em exame no tocante ao conteúdo apresentamos na conclusão deste parecer uma emenda modificativa para aprimorar o texto originalmente proposto para além disso não avançaremos sobre o mérito da matéria cabendo às comissões seguintes realizar essa análise com base nos elementos fáticos pertinentes em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.830 de 2021 com a emenda a seguir apresentada emenda nº 1 desse é o parágrafo do artigo 50a do projeto de lei nº 2.830 de 2021 a seguinte redação parágrafo único nas concessões de que trata o CAPT fica garantido o acesso prioritário e gratuito aos moradores e os municípios que integram as áreas das unidades de conservação abertas à visitação no estado de Minas Gerais exceto aos finais de semana e feriados com o objetivo de promover a universalização do acesso às unidades de conservação incentivar a educação ambiental e integrar as populações locais à unidade de conservação este é o parecer seu presente obrigado deputado Guilherme em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra sua discussão em votação os deputados favoráveis ao parecer o deputado Guilherme da Cunha permaneçam como se encontram aprovado o relatório projeto de lei 2.837 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Guaranés e ao imóvel que especifica o autor é o deputado Marquinhos Lemos e o relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem indago como concluiu na sua análise seu presente eu estou apresentando o requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se algum óbvio se a transferência de domínio pleiteado em votação em votação requerimento de dirigência do relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o requerimento projeto de lei 2.849 de 2021 em primeiro turno que autoriza a realização de eventos testes técnicos científicos esportivos corporativos culturais sociais e de entretenimento no âmbito do Estado os autores são os deputados Dalmo Ribeiro Silva Tadeu Martins Leite e Tiago Cota relator é o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a apresentação de parecer de autoria dos deputados Dalmo Ribeiro Silva Tadeu Martins Leite e Tiago Cota a proposição autoriza a realização de eventos testes esportivos corporativos técnicos científicos culturais sociais e de entretenimento poder executivo estabelecerá em regulamento próprio os protocolos e as modalidades para a realização das citadas atividades para grupos vacinados ou validamente testados passíveis de monitoramento pós-evento conforme consta na justificação do projeto a realização dos eventos testes ou eventos pilotos configura uma oportunidade de o Estado se programar adequadamente para o retorno gradual e seguro das atividades o projeto não propõe a retomada automática de eventos de maior porte mas sim objetivo a estabelecer um planejamento seguro responsável e cientificamente verificado para a eventual retomada das atividades primeiramente cabe nos esclarecer que esta comissão em sua esfera de competência aprecia a proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico constitucional cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade das comissões de mérito em obediência ao regimento interno quanto aos aspectos jurídico constitucionais entendemos que não há óbvices para sua tramitação afinal lei de iniciativa parlamentar pode estabelecer normas que busquem amenizar os nefastos efeitos da pandemia na qual estamos inseridos sempre buscando garantir a saúde e a prevenção da vida das pessoas e ainda o projeto em exame também trata de matéria relacionada à proteção e à defesa da saúde temática sobre a qual o estado está autorizado a legislar por força do princípio da autonomia dos entes federativos incerto no artigo 18 da constituição da república combinado notadamente com o inciso 12 do artigo 24 da mesma constituição a propósito a corte suprema firmou o entendimento no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade a de 6341 de que todos os entes federados tem competência para legislar e adotar providências e medidas sanitárias voltadas ao combate da pandemia de covid-19 e seus efeitos por fim apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1 com o fito de aprimorar o projeto diante do exposto somos pela aprovação do projeto 2849 barra 2021 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 autoriza a realização de eventos testes culturais sociais esportivos corporativos técnicos científicos e de entretenimento enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrendo da pandemia de covid-19 parágrafo 1 parágrafo 1 os eventos que se refere o CAPT serão realizados em ambientes controlados com limitação de público e teste dos participantes que serão monitorados após o evento nos termos de regulamento parágrafo 2 as atividades religiosas não serão objeto de eventos testes artigo 2 esta lei entra em vigor na data de sua publicação este ao parecer senhor presidente em discussão o parecer senhor presidente para discutir para discutir deputado Guilherme da Cunha senhor presidente eu considero muito meritória a proposição e acho o parecer também fez um excelente trabalho de análise da constitucionalidade eu discordo apenas do parágrafo 2 do artigo primeiro do substitutivo apresentado que exclui a possibilidade das atividades religiosas dos eventos religiosos ser objetos de evento teste eu entendo que isso é uma restrição indevida que prejudica o exercício das atividades religiosas e que a gente não deve discriminar contra elas nessa comissão e atenção à constituição da república e aos princípios até fundamentais da dignidade da pessoa humana e de liberdade de culto os eventos teste eles são uma permissão para que a gente possa evoluir de maneira segura na realização de no caso assembleias reuniões eventos com o número de pessoas crescente e com resultados observáveis à medida em que são excluídos os eventos religiosos dessa lista eles deixam de ser objeto dessa permissão e ficam legados a uma proibição de realização até que se tenha a evolução de todos os protocolos para todas as atividades digamos com a superação plena da pandemia eu penso que se a gente está permitindo que se teste a realização de uma partida esportiva de um show de um evento para permitir que essas atividades tenham seu funcionamento de forma segura antecipado de alguma maneira também deveríamos permitir que isso ocorresse com os eventos religiosos que são importantes são aspectos fundamentais da dignidade da pessoa humana eu sugeriria apenas que a gente suprimisse o parágrafo segundo do artigo primeiro do substitutivo para permitir às atividades religiosas essa liberdade de buscarem um retorno seguro e antecipado do seu funcionamento através dos eventos testes que são uma faculdade é um direito que se dá a quem deseja de alguma maneira trabalhar antecipadamente pelo retorno eu penso que a gente pode nesta comissão de constituição e justiça ter essa discussão em atenção ao artigo 5º da constituição da república que veda a discriminação de qualquer natureza inclusive a discriminação religiosa a sugestão que eu faço então peço a consultoria a gentileza de redigir uma emenda nesse sentido é para que a gente retire a vedação das atividades religiosas de se beneficiarem da possibilidade de fazerem eventos testes como as demais atividades que estão sendo permitidas continuem em discussão não há mais inscrições indago ao deputado relator senhor presidente para discutir senhor presidente continuem em discussão para discutir o relator deputado Charles senhor presidente eu estava conversando com o relator que eu sei para discutir deputado Bruno Engler deputado Charles Santos para falar a sequência eu estava conversando ali com o relator que inclusive é muito ligado a pauta cristã igreja e esse parágrafo segundo ele foi colocado na intenção de ser uma garantia mas para que nós não evitemos o problema da dúvida que surgiu ao deputado Guilherme da Cunha eu acho que pode haver uma mudança de redação em vez de dizer que não haverá eventos teste o relator está de acordo que as igrejas serão garantidos o funcionamento das suas atividades seguindo o princípio da liberdade de culto religioso deixar claro que essa ausência de evento teste não é uma proibição de que funcione mas que não é necessário evento teste para que continue funcionando acho que vossa excelência também tem essa preocupação e concorda que pode sanar qualquer tipo de dúvida como essa do deputado Guilherme deputado deputado Charles Santos já tinha concedido a palavra e acabei passando ao deputado Bruno Henrique peço perdão não com sua concordância para discutir antes com a palavra o deputado Charles Santos como relator senhor presidente o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que o parágrafo segundo artigo primeiro tem aprovação inclusive dos autores do projeto em segundo lugar a nossa grande preocupação até com muito bem abordada pelo deputado Bruno Engler é não criar justamente nesse momento em que vivemos a pandemia que as pessoas precisam do auxílio da fé e aqui a gente não está tratando de um evento esportivo de um evento corporativo de um evento técnico científico e sim de auxílio psicológico auxílio espiritual por essa razão não concordo com o posicionamento do deputado Guilherme em suprimir o artigo segundo mas acato a sugestão do deputado Bruno Engler porque dessa forma daremos as pessoas a possibilidade de acesso à aquilo que pode neste momento tão grave que vivemos de pandemia dar a elas suporte dar a elas socorro ainda o deputado Guilherme se há concordância no texto da emenda do deputado Bruno Engler ou se submetemos a votação em separado as duas emendas senhor presidente eu penso que as duas emendas vão em sentido parecido de permitir uma maior liberdade às atividades religiosas no caso da emenda por mim proposta permitir a mesma liberdade das demais atividades retirando uma discriminação contra elas que havia no texto original a emenda proposta pelo deputado Bruno Engler vai um pouco além ela busca garantir um tratamento que não é igual das demais atividades mas um tratamento mais favorável dizendo que elas não apenas dispensarão eventos teste mas se elas estarão livres de qualquer restrição sanitária podendo operar livremente com uma garantia de funcionamento em que pese no mesmo sentido de remover uma restrição do texto original eu penso que elas chegam em pontos muito diferentes para serem abarcadas como uma matéria só eu insisto que a gente dê tratamento igual a todas as atividades e não que a gente dê um tratamento privilegiado a apenas uma delas a não ser que a gente consiga chegar a um consenso sobre o respeito necessário a protocolos sanitários ou seja garantia do funcionamento ótimo sou muito favorável mas deixe respeitar os protocolos sanitários eu acho que a gente pode buscar um consenso nesse sentido de que pode-se fazer o evento pode-se fazer a garantia de funcionamento desde que respeitados os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades de saúde com competência daquela localidade eu acho isso muito importante ao invés da garantia de funcionamento pleno que pode acabar gerando neste momento de pandemia justamente que as pessoas precisam de mais fé elas também precisam certamente de mais cuidados técnicos científicos e médicos com a sua saúde para que essa fé ela seja a esperança da superação e não a fé do suporte na perda e da dor então penso que a gente precisa respeitar aqui o protocolo sanitário antes de passar a palavra ao relator o deputado Bruno Engler também manifestou o desejo de fazer uma observação qual a palavra o deputado Bruno Engler senhor presidente a ideia da emenda em concordância com o relator é dar um tratamento diferenciado por se tratar de uma atividade diferenciada em que pese a importância de todas as outras atividades que são passíveis de evento teste o direito ao culto religioso ele é garantido na nossa constituição como direito fundamental não pode o estado proibir alguém de exercer a sua fé e é claro que existem os protocolos sanitários seja com limitação de assento seja obrigatoriedade de máscara seja o uso do álcool em gel mas ainda mais neste momento de pandemia neste momento de aflição que as pessoas vivem você não pode impedir as pessoas de terem acesso a Deus a sua fé a sua igreja e muita gente diz ah mas pode assistir o culto a missa de casa mas muitas vezes a pessoa precisa estar junto do seu sacerdote precisa estar no seu ambiente que lhe é sagrado existe uma frase que o pessoal fala muito na igreja católica não existe comunhão por fibra ótica para o católico por exemplo é fundamental o rito da comunhão e o rito da comunhão só se faz presencialmente e muitas igrejas protestantes também é importante para o fiel estar junto da sua congregação estar junto do seu pastor é uma atividade que merece sim um tratamento diferenciado porque a constituição federal o faz com a garantia da liberdade de culto religioso e não podemos permitir que o estado venha a cercear essa liberdade de culto religioso aqui não se exclui os critérios sanitários não se exclui protocolos de higiene mas o que se impede é que tenhamos ações ditatoriais que proíbam as pessoas de terem acesso a sua fé nós vimos cenas absolutamente horrorosas ao longo dessa pandemia de igrejas sendo fechadas inclusive quando estavam fazendo transmissões ao vivo aqui em Minas Gerais uma igreja anglicana aqui de Minas Gerais se eu não me engano de Porto de Caldas tinha dentro da igreja o padre e mais cinco auxiliares fazendo ali o seu culto religioso veio a fiscalização da prefeitura e fechou isso é absolutamente inaceitável isso é uma violação de direito constitucional então a emenda ela visa sim dar um tratamento diferente às igrejas porque assim o faz a Constituição Federal a igreja não é uma atividade mundana a igreja não é uma atividade comum a igreja é uma atividade essencial à fé das pessoas e é por isso a minha preocupação e a preocupação do relator da matéria para que tenha sim esse tratamento diferenciado sem aqui desrespeitar ou ignorar os protocolos sanitários mas fazendo valer a garantia constitucional de culto religioso que está na nossa carta magna como direito fundamental daí o tratamento diferenciado sem nenhum desrespeito a outras atividades que eu também sou favorável que possam voltar a funcionar movimentar a economia e gerar empregos obrigado deputado deputado charles santos também como relator tinha manifestado desejo de usar a palavra passa a palavra ao deputado charles santos senhor presidente caros colegas apenas para reforçar o que o deputado bruno trouxe aqui muito bem e também ao pedido caro colega guilherme da conha em momento nenhum nós temos a ideia ou o pensamento de evitar que os protocolos sanitários sejam seguidos ou obedecidos pelo contrário pelo conhecimento que eu tenho de inúmeras religiões não só do segmento evangélico segmento católico espírita de outros templos de outras atividades religiosas tem havido sim essa preocupação constante de orientar os seus membros a sua membresia para que utilizem masca para que façam todos os protocolos higiênicos o uso do álcool gel eu inclusive conheço lideranças evangélicas que na porta do templo há lá não somente o kit com álcool gel o aferidor de temperatura mas inclusive caixas de máscaras porque caso alguma pessoa que esteja passando ali sinta o desejo de entrar a elas e ela esteja sem o equipamento de proteção a elas é oferecido o equipamento de proteção então há sim essa preocupação isso nos norteou bastante e com o apoio inclusive dos autores da proposta por essa razão acato a sugestão do deputado Bruno e com esta ressalva também do deputado Guilherme da Cunha para que os protocolos sanitários sejam sempre tidos por atenção por essas instituições religiosas muito obrigado acato a sugestão do deputado Bruno suspendo a reunião para que seja construída uma redação de consenso entre as duas emendas do deputado Bruno Wengler em redação consensuada com o deputado Guilherme da Cunha e acatada pelo relator senhor presidente tendo em vista o acordo fica o texto da emenda então desse ao parágrafo segundo do artigo primeiro substitutivo a seguinte redação fica garantido exercício da atividade religiosa independentemente de realização de evento teste respeitando-se os protocolos sanitários em discussão continua em discussão acho que não há mais oradores inscritos em votação o parecer salvo emenda os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer salvo emenda em votação a emenda apresentada pelo deputado Bruno Wengler em consenso com o deputado Guilherme da Cunha os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovada a emenda projeto de lei 2864 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a reaver ao município de Capetinga o imóvel que especifica o autor é o deputado Antônio Carlos Arantes e o relator é o deputado Bruno Wengler a quem indago a sua conclusão senhor presidente nós vamos apresentar um requerimento ao autor para que providencie cópia de inteiro do registro de imóvel a CGOV para que informe sobre a situação efetiva do imóvel e a prefeitura de Capetinga para que declare sua aquicência ao negócio jurídico em votação os pedidos os requerimentos apresentados pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos projeto de lei 2865 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Cruzilha o imóvel que especifica o autor é o deputado Dalmo Ribeiro Silva e o relator o deputado Bruno Wengler a quem solicito apresentar sua conclusão senhor presidente nós vamos apresentar requerimento do CGOV para que informe a situação efetiva do imóvel se há algum óbice a transferência de domínio em votação os requerimentos apresentados de diligência pelo relator deputado Bruno Wengler os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovadas as diligências projeto de lei 2866 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Cristiano Otoni o imóvel que especifica o autor é o deputado Gustavo Valadares relator deputado Guilherme da Cunha a quem solicito a apresentação da sua conclusão senhor presidente estou apresentando o requerimento para que seja oficiado ao autor para que esclareça a finalidade do bem a ser doado com o objetivo de comprovar o interesse público que será atendido com a alienação proposta a prefeitura municipal de Cristiano Otoni para que declare sua aquiescência ao negócio jurídico e a secretaria de Estado de Governo para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel se há óbice a transferência de domínio em votação os requerimentos de diligências apresentados pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovadas as diligências projeto de lei 2873 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar à Universidade de Estado de Minas Gerais o eng o imóvel que especifica o autor é a deputada Beatriz Serqueira e o relator é o deputado Cristiano Silveira a quem solicito apresentar sua conclusão presidente quero aqui apresentar um requerimento para que seja encaminhada a Segov pedido de informação sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência e também a Universidade de Estado de Minas Gerais para que declare a quiescência a transferência em votação as diligências requeridas pelo deputado relator Cristiano Silveira os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovadas as diligências projeto de lei 2896 de 2021 em primeiro turno que concede a Congonhas do Norte o título de Capital Mineira das Cachoeiras o autor é o deputado Douglas Melo e o relator é o deputado Charles Santos a quem solicito apresentar sua conclusão de autoria do deputado Douglas Melo o projeto sob comento pretende conceder a Congonhas do Norte o título de Capital Mineira das Cachoeiras segundo o autor da proposição o município de Congonhas do Norte está localizado na famosa Serra dos Pinhaços a 210 quilômetros da capital do estado sendo que a serra é tida como uma reserva de biosfera pela pela Unesco o município possui um grande acervo de belezas naturais o qual inclui nove grutas quatro cavernas seis sítios arqueológicos e 44 belas cachoeiras montanhas rios lagos além de copiosa fauna e flora e uma rica tradição cultural o que diz respeito a competência para a legislação sobre o tema cumpre-nos esclarecer que o princípio fundamental a orientar o legislador constituinte na divisão de competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse segundo este competem a união as matérias de predominante interesse nacional e aos estados as de predominante interesse regional restando aos municípios as de predominante interesse local sob este aspecto também não vemos em pensilho a disciplina do tema por lei estadual uma vez que prevalece o interesse regional para a sua disciplina ademais segundo dispõe o parágrafo primeiro do artigo 25 da carta mineira são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta constituição visto o aspecto formal esclarecemos que a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável caberá analisar a proposição sobre o ponto de vista do mérito de maneira profunda e detalhada no momento oportuno em face do exposto senhor presidente concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 2.896 de 2021 em discussão parecer senhor presidente só uma só uma sugestão é que o projeto não sei se seria pertinente a esta comissão fazer a indicação a presidência a mesa da assembleia mas que o projeto passe também pela comissão de turismo eu acho que seria muito pertinente uma análise pela comissão de turismo não apenas o meio ambiente sobre o título de capital mineira das cachoeiras pode ser um título que gere bastante interesse e movimento turístico para a cidade que vier a ser agraciada e eu acredito que o Congonês do Norte vai enfrentar uma concorrência muito severa da cidade de Carrancas o Cristiano conhece também que também tem cachoeiras belíssimas eu vejo dois caminhos um seria a própria comissão de turismo requerer solicitar a discussão ou vossa excelência requerer no plenário que o presidente distribui também é o turismo são os dois mecanismos que eu encontro continua a discussão não há mais oradores inscritos encerra-se a discussão em votação os deputados que forem favoráveis ao relatório do deputado Charles Santos permaneçam como se encontram aprovado ou parecer projeto de lei 2.900 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Estrela do Sul o imóvel que especifica o autor é o deputado Dorgal Andrada e o deputado Guilherme da Cunha sendo relator e a quem solicita apresentar suas conclusões senhor presidente eu estou apresentando o requerimento para que seja encaminhado o ofício da secretaria de estado de governo e a prefeitura municipal de Estrela do Sul para complementar informações necessárias à tramitação da proposição em votação o requerimento do deputado relator Guilherme da Cunha os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovada a diligência segunda fase da reunião discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário projeto de lei 2315 de 2020 em turno único sobre a mesa requerimento do deputado Charles Santos para que seja apreciado em primeiro segundo terceiro e quarto lugares da ordem do dia as proposições 2795 2805 2841 2890 todas de 2021 em votação o requerimento do deputado Charles Santos os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o requerimento com a nova ordem pela nova ordem então projeto de lei 2795 de 2021 em turno único declara de utilidade pública associação de pescadores esportivos do lago de furnas com sede no município de alfenas o autor é o deputado professor cleiton e o relator é o deputado Charles Santos como se manifesta o relator apresenta o requerimento de diligência ao autor senhor presidente em votação requerimento de diligência os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 2805 de 2021 em turno único declara de utilidade pública a federação mineira de handball FMH com sede no município em Belo Horizonte o autor é o deputado Mário Henrique Caixa e o relator é o deputado Charles Santos a quem solicito manifestar senhor presidente apresento novamente requerimento de diligência ao autor em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovada a diligência projeto de lei de 2841 de 2021 em turno único declara de utilidade pública associação de pessoas com deficiência de Mariana a DEM com sede do município de Mariana o autor é o deputado Tiago Cota e o relator o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a manifestação senhor presidente em relação ao projeto de lei 2841 de 2021 apresenta o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o requerimento projeto de lei 2890 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública a associação dos artesãos de Itajubá com sede no município de Itajubá o autor é o deputado Ulisses Gomes e o relator o deputado Charles Santos a quem passa a palavra para a manifestação no que tange senhor presidente ao PL 2890 de 2021 também apresenta o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento de diligência ao autor os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovada a diligência projeto de lei 2315 de 2020 em turno único declara de utilidade pública a cruzada pró-infância de Cambuí córrego do Bom Jesus senador Amaral e bom repouso com sede no município de Cambuí o autor é o deputado Dalmo Ribeiro Silva e o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a sua manifestação senhor presidente novos colegas o projeto de lei 2315 de 2020 que declara de utilidade pública a cruzada pró-infância de Cambuí córrego do Bom Jesus senador Amaral e bom repouso com a sede do município de Cambuí concluo senhor presidente pela juridicidade constitucionalidade ao projeto de lei 2315 de 2020 na forma apresentada é o que temos senhor presidente em votação em discussão parecer não há oradores inscritos exerce a discussão em votação os detalhes forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 2401 de 2021 que declara de utilidade pública a associação Casa Bom Samaritano de Piraúba a CBS com sede no município de Piraúba a autora é a deputada Ione Pinheiro o relator do deputado José Reis a quem passa a palavra para a manifestação senhor presidente o projeto de lei 2401 de 2021 de autoria da deputada Ione Pinheiro como relator concluo pela juridicidade com constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2401 de 2021 na forma da emenda número 1 da forma apresentada adequando a técnica legislativa em discussão o parecer não há oradores inscritos em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer o projeto de lei 2498 de 2021 em turno único da nova redação ao artigo 1º da lei 11.773 de 17 de janeiro de 1995 que declara de utilidade pública a escola profissional São Vicente de Paulo com sede no município de Sacramento o autor é o deputado Bosco relator é o deputado José Reis a quem passa a palavra para a manifestação senhor presidente o projeto de lei 2491 de 2021 que dá redação ao artigo 1º da lei 11.773 de 17 de janeiro de 1995 que declara de utilidade pública a escola profissional São Vicente de Paulo com sede no município de Sacramento onde a autoria do deputado Bosco apresenta senhor presidente requerimento de diligência ao autor em votação pedido requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovada a diligência sugerida requerida pelo relator projeto de lei 2499 de 2021 em turno único que dá denominação ao viaduto sobre o rio Matipó localizado no quilômetro 4 da MG 265 o autor é o deputado João Magalhães na condição de relator eu me manifesto pela juridicidade constitucionalidade e legalidade com a apresentação da emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 desse é o artigo primeiro a seguinte redação artigo primeiro fica denominado Truvão Vitor de Oliveira o viaduto sobre o rio Matipó localizado na rodovia LMG 840 que liga o município de Pedra Bonita ao distrito de Padre Fialho no município de Matipó esse o parecer em discussão encerra-se a discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 2584 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública associação de caridade Maria Aparecida Marques de Oliveira Ascamaro creche brilho de turmalina com sede no município de Governador Valadares a autora é a deputada Celise Laviola o relator deputado Zé Reis a quem passa a palavra para a sua manifestação apresenta o requerimento de diligência a autora senhor presidente em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o requerimento de diligência projeto de lei 2778 de 2021 que declara de utilidade pública a emissão primeiro amor associação de atenção a vida e assistência social com sede no município de Belo Horizonte o autor é o deputado Oswaldo Lopes e o relator deputado Zé Reis a quem passa a palavra para pronunciamento também apresento o requerimento senhor presidente de diligência ao autor Oswaldo Lopes ao projeto de lei 2778 de 2021 em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados forem favoráveis permaneço como se encontram aprovada a diligência requerida pelo relator deputado Zé Reis projeto de lei 2869 de 2021 que declara de utilidade pública associação filantrópica Gabriel da Silva Carneiro centro de ecoterapia e equitação de Guaxupé ecoespaço com sede no município de Guaxupé o autor é o deputado Antônio Carlos Arantes relator deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para a manifestação Sr. Presidente estou apresentando um requerimento para solicitar informações e documentos ao presidente da entidade através do autor da proposição em votação a diligência requerida pelo deputado Guilherme da Cunha como relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o requerimento de diligência projeto de lei número 2.881 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública associação voluntária agrupamento de resgate União de Santa Bárbara do Leste a VGRU com sede no município de Santa Bárbara do Leste o autor é o deputado Cleitinho Azevedo e o relator é o deputado Bruno Engle a quem passa a palavra para pronunciamento Sr. Presidente eu apresento o requerimento de diligência ao autor em votação o requerimento apresentado pelo relator de diligência os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovada a diligência requerida pelo relator deputado Bruno Engle projeto de lei 2.883 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública a associação dos moradores do bairro São Luís com sede no município de Santana da Vargem o autor é o deputado Ulisses Gomes e o relator deputado Cristiano Silveira a quem passa a palavra para sua manifestação Presidente estou apresentando requerimento também para que baixem diligência ao autor em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovada a diligência requerida pelo relator projeto de lei 2.889 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública a associação Anjos de Branco com sede no município de Varginha o autor é o deputado professor Cleiton e o relator deputado Cristiano Silveira a quem passa a palavra para apresentar suas conclusões também apresento requerimento para que seja baixada a inteligência ao autor em votação requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados que se forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovada a diligência requerida projeto de lei 2.901 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública a associação quatro patas com sede no município de Santa Juliana o autor é o deputado Dorgal Andrada e o relator deputado Bruno Engler a quem solicito apresentar sua conclusão seu presidente concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.901 e 2.021 com a emenda número 1 em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei 2.904 de 2021 em turno único que declara de utilidade pública a federação internacional de Sorvebol com sede no município de Belo Horizonte o autor é a deputada Rosângela Reis e o relator é o deputado Bruno Engler a quem solicita apresentar suas conclusões apresenta o requerimento de dirigência altura em votação requerimento de dirigência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontra aprovado o pedido o requerimento de dirigência o projeto de lei 2.907 de 2021 em turno único declara de utilidade pública associação talentos regionais de Brumadinho com sede no município de Brumadinho o autor é o deputado sargento Rodrigues relator é o deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para apresentar suas conclusões senhor presidente apresenta o requerimento de dirigência ao autor em votação pedido de dirigência requerimento de dirigência apresentado pelo relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram terceira fase discussão e votação de proposições da comissão indago aos membros da comissão se há alguma coisa a apresentar nessa fase não havendo quero agradecer a todos os deputados membros da comissão queria fazer um agradecimento especial não está presente mas faço na sua ausência o deputado Charles Santos que durante o período em que estive apenas em participação remota em razão das questões de insegurança de comorbidades etc da pandemia ele exerceu com brilhantismo e dedicação a presidência aqui nas comissões na comissão de concessão de justiça em que eu participava apenas remotamente fica assim registrado agradecimento a todos os membros particularmente o deputado Charles e nessa condição encerro os trabalhos e desejo a todos uma boa tarde e uma boa semana de trabalho aqui na Assembleia Legislativa muito obrigado e aí E aí